Atualmente, é raro não se deparar com notícias que não abordem o tema do aquecimento global. As manchetes frequentemente mencionam o aumento das temperaturas, o uso de combustíveis fósseis e os perigos associados. A discussão sobre esse assunto tornou-se tão acalorada quanto as mudanças climáticas em si. Este é um tópico pelo qual tenho sido cauteloso ao abordar, principalmente devido à sensibilidade que ele adquiriu recentemente. Afinal, ouvimos muito sobre a temperatura atual do planeta, mas raramente se fala nos padrões históricos de mudança de temperatura. Esses padrões fornecem contexto à temperatura moderna. A questão é se somos realmente a geração experimentando as temperaturas mais altas já registradas. Os cientistas acreditam que, nos últimos 100 anos, a temperatura global aumentou. No entanto, como isso se encaixa em padrões mais amplos e quais tendências podem ser identificadas? Neste vídeo, exploraremos de perto os dados que registram a história da temperatura do nosso planeta. Compreender o passado é crucial para contextualizar a discussão atual sobre o aquecimento global e para responder ao que exatamente preocupa os cientistas.